Não pode. E um ciclista que teve a perna amputada depois de um acidente no trânsito está aos poucos realizando sonhos. O engenheiro voltou a pedalar e está até participando de campeonatos. Mais de um ano depois do acidente, seis meses depois da cirurgia de osteointegração, José Afro está realizando novas conquistas a cada pedalada. Pois é, é um mar de opções que abriu agora como osteointegrado. Eu participei de uma prova em São Paulo, um campeonato estadual de paraciclismo e consegui ficar em segundo lugar. Mas para chegar até essa completa adaptação existiu uma caminhada. O primeiro passo foi conhecer o doutor Bruno Souto que fez a cirurgia. Essa é uma cirurgia nova no Brasil, mas não é nova no mundo. É uma cirurgia que já é feita há quase 40 anos no mundo. O José Afro foi o décimo paciente do Brasil e o primeiro de Minas Gerais. Outro passo importante foi a fisioterapia. Para que coisas que parecem ser banais do dia a dia pudessem ser feitas novamente. Tem a parte de descarga de peso, tem a parte da ocio-percepção que é para trabalhar. A sensação e a sensibilidade, a propriocepção dele em relação ao solo. E também feito treino de equilíbrio, proprioceptivo, treino de marcha. Para cada vez ele melhorar mais a caminhada e as atividades de vida diária dele. A história do José Afro rodou os noticiários. No dia 4 de fevereiro do ano passado, um motorista atropelou o engenheiro enquanto ele fazia um treino de bicicleta. Rotina na vida dele. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista confessou que havia bebido. Mas ao soprar o bafômetro, o índice de álcool deu abaixo do considerado crime de trânsito. Fica um pedido a todas as pessoas que não cometam esse mesmo erro. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Para não colocar em risco a vida, não de si próprio, mas de outras pessoas que estão na rua. A Polícia Civil está investigando as causas e as circunstâncias do acidente envolvendo o engenheiro.